E a Secretaria de Patrimônio Público e Trânsito da cidade de Paranavaí, em parceria com os vigilantes e também com agentes da Guarda Municipal, realizaram na manhã desta terça-feira a doação de 122 litros de leite que foram revertidos ao grupo Góis, Gotas de Esperança, aqui na cidade. O Góis é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que é dedicada ao apoio e à prevenção para portadores do vírus HIV. A ideia que surgiu durante uma confraternização entre as instituições, o gesto que ressalta o compromisso da comunidade em apoiar e cuidar dos que mais precisam aqui na cidade. Então os guardas municipais foram até a sede do grupo Gotas de Esperança, na manhã de hoje, e realizaram essa doação. A proposta era que cada um doasse um litro de leite. Então foram arrecadados 122 litros de leite, que mostra um pouquinho da solidariedade desses agentes que atuam aqui na cidade de Paranavaí. Só lembrando que o grupo Gotas de Esperança, em Paranavaí, atende 84 famílias. Cerca de 240 pessoas passam por ali e recebem atendimento dessa instituição aqui na cidade. Volto com você ao estúdio.